O sábado começa com nevoeiro em grande parte das regiões e a partir da tarde a instabilidade provoca chuva principalmente na fronteira oeste. No restante do estado o sol aparece, mas com bastante nebulosidade e chance de pancadas no fim do dia. Céu parcialmente nublado na região metropolitana, máxima de 27 graus em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, pode chover da tarde para a noite, mínima de 14. A nebulosidade varia em Erechim, no noroeste do estado. O dia começa com 10 graus. Na região central e na fronteira oeste chove no decorrer do dia. Faz 26 graus em Santa Maria e 22 em Uruguaiana. Já no domingo de Dia das Mães, a instabilidade avança pelo território e chove na maior parte do estado.